Questão sobre infrações e penalidades, o veículo que sem autorização transitar com as suas dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos na sinalização está sujeito a, bom dimensões de veículo está falando de altura, largura, comprimento e peso, ele é que está com os limites de tamanho ou carga superiores ao estabelecido pela sinalização, tem lá a placa orientando que o PBT máximo ali é 10 toneladas, o cara passou com 15 por exemplo, ele está sujeito a que em? Remoção do veículo, apreensão do veículo, retenção do veículo e multa ou apreensão da CNH? Então a gente vai começar eliminando aquelas alternativas absurdas, apreensão de veículo não existe mais, desde 2015, tem muito tempo isso, então aprenda, ah professor, mas como assim não existe mais apreensão direta ou veja a polícia aí colocando o carro da pessoa em cima do guinche levando para o pátio, aquilo chama-se remoção, que é o que está aqui, remoção, mas não é a mesma coisa professor, pode parecer a mesma coisa, mas não é, tecnicamente a apreensão não existe mais, ela foi extinta do Código de Trânsito Brasileiro lá no ano de 2015, tem muito tempo, então falou apreensão de veículo, pode correr que não existe, apreensão de CNH nunca existiu, então a letra D também está fora, a CNH pode ser recolhida, se você olhar ali no hall, na lista de punições que podem ser aplicadas e as medidas administrativas, você vai ver que existe o recolhimento da CNH, mas apreensão não, então esse lance de apreensão já corre disso, porque isso aí praticamente não existe mais, para o veículo já deixou de existir desde 2015 e para a CNH nunca existiu, e aí a gente ficou entre a letra A, que é a remoção, ou a letra C, que é a retenção e multa, professor, qual é a diferença de retenção para a remoção do veículo, aqui está falando de remoção do veículo, aqui está falando de retenção do veículo, bom, na verdade você nem precisaria saber disso para responder a questão, por quê? Eu já vou explicar qual é a diferença, mas vou te dizer por que você não precisaria saber, porque aqui fala da multa, e a multa sempre vai existir, se tem uma irregularidade, tem uma infração de trânsito, e se tem uma infração de trânsito, a multa vai ser aplicada, aqui o Detran foi bacana, e não te perguntou se essa multa é leve, média, grave, nada disso, só falou que vai ter a multa, aí é moleza, porque a gente sabe que vai ter a multa, de qualquer maneira, eu já marcaria essa, tá bom? De cara, por causa da multa, o de cima tem a remoção, mas não tem a multa, aí é a multa, vai remover, mas não vai multar, não? A multa sempre acontece, beleza? Tem a infração, tem a multa, anote isso, guarde isso. Agora vamos à diferença de remoção para retenção, remoção é quando coloca no guincho e leva para o pátio, que é o que vocês chamam de aprender, não existe isso mais, é remoção, só está levando para o pátio, e a retenção não põe no guincho, a retenção veículo fica no local, e é o que vai acontecer aqui, ah, está com carga excedente, está acima do peso, vamos chamar um guincho e vamos levar esse veículo para o pátio? Não precisa, aplica a multinha ali e fala assim, o veículo está retido, ele não sai daqui, enquanto você não resolveu o problema, aí o proprietário ali, o condutor, vai ter que trazer um outro caminhão, passar o excesso da carga para aquele outro caminhão, e aí libera, vai embora, não precisa guinchar, não precisa remover, a remoção é o guincho, beleza? O que vocês chamam de guincho é a remoção, levar para o pátio, a retenção veículo fica no local até resolver o problema. Letra C é a resposta dessa alternativa, dessa questão. Normas de circulação, o condutor para virar à esquerda, ó, quero virar à esquerda, em interseção, o que é interseção? Interseção, é junção de vias, né? Se eu tenho uma via subindo e outra na transversal, eu tenho um ponto de interseção aqui no meio, ó. Onde as vias se encontram é chamada de ponto de interseção. Vou dar um outro exemplo, ó, tem uma via subindo e aqui do lado direito tem outra. Isso é uma interseção? Sim, aqui tem um ponto de interseção, ó. Eu tenho uma via na transversal e tenho outra encontrando com ela aqui. Eu tenho um ponto de interseção? Tem, aqui, ó. Então, todo lugar onde duas ou mais vias se encontram, ó, o ponto de interseção, ó. Todo lugar é chamado de interseção, beleza? Então, bora lá, eu quero entrar à esquerda em uma interseção de vias de sentido duplo. Sentido duplo, vai e vem cá. No perímetro urbano, aqui o examinador colocou o perímetro urbano, que é para você entender que está dentro da cidade, né? Porque o urbano é dentro da cidade. E saber que não tem acostamento. O que, inclusive, é um equívoco, tá? Porque a gente tem vias urbanas com acostamento. Mas o examinador que elaborou essa questão aqui não pensou nisso. Ele pensou que acostamento é só em rodovia, vias rurais. Enquanto as vias urbanas não tem acostamento. Tem sim, a via de transversal rápido, inclusive, tem acostamento, né? Então, mas tudo bem. O que ele quis dizer que foi isso. Quando ele colocou perímetro urbano é porque ele quis dizer que essa via não tem acostamento. Tá? E isso faz a diferença. Porque se tem acostamento, você tem que aguardar no acostamento da direita para fazer a manobra. Não é o caso aqui. Tá bom? Então, a via de mão dupla, o sentido duplo, não tem acostamento e eu quero entrar para a esquerda. A primeira regra para quem quer mudar de direção é se aproximar o máximo possível do lado que você quer virar. Eu quero virar para que lado? Para a esquerda. Então, eu posso chegar para a direita? Não. Eu tenho que chegar para a esquerda. Não é? Isso é regra. Beleza? Então, vamos ver. Olha na letra D aqui. Aproximar-se o máximo possível da direita da via. Tá errado. Se eu quero entrar à esquerda, por que eu vou cheirar lá do lado direito? Não é? Tá fora essa letra D que eu já eliminei ela. Tem alguma outra aí falando de direita? Se tiver, eu já elimino. Aproximar o máximo possível da manobra da esquerda. Tá certo. Apenas a velocidade de entrar. Olha que casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que apenas é uma casca de banana. Essa palavra é uma casca de banana. Ah, professor. Agora há pouco eu ouvi você falar que somente é que era uma casca de banana. Sim, somente, apenas, tem várias delas, tá? Várias. Se você estuda com a gente, você aprende esses macetes. Aonde tiver uma casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. Nesse caso aqui, ela é falsa, ela é errada. Então já consegui eliminar duas alternativas só com os macetes, ó. Já eliminei a D, já eliminei a B agora. E agora me sobraram aqui duas, ó. Aproximar o máximo da margem esquerda da via ou aproximar o máximo do eixo ou linha divisória da pista. E aí eu vou precisar desenhar uns negócios aqui pra vocês. Então eu vou apagar isso que eu já tinha feito aqui. Que é pra você entender o que eu vou dizer aqui. Pera aí que eu peguei a ferramenta errada. Eu tenho uma via subindo, outra transversal, né? Isso aqui é a minha interseção. Aqui tá falando que é sentido duplo, sentido duplo. Então sobe e desce carro. Se eu quero virar a esquerda, eu tenho que chegar pra esquerda. Aqui fala o máximo possível. O máximo que eu tô aqui, imagina que essa setinha subindo aqui é o meu carro. O máximo que eu posso chegar pra esquerda é até junto a essa linha divisória aqui, ó. Imagina que o meu carro tá aqui posicionadinho pra eu virar pra esquerda. Porque se eu passar da linha divisória, eu vou atingir a contramão. Porque a outra faixa de trânsito aqui desce carro. É mão dupla, tá vendo? É mão dupla. Então eu só posso chegar até o eixo da pista. Até a linha divisória, que é exatamente o que tá aqui, ó. Letra C é a resposta. Direção defensiva. Assinale a alternativa correta. Frenagem de emergência é Quando ocorre o travamento das rodas. Gente, hoje em dia com os veículos obrigatoriamente vindo com freio ABS, as rodas nem travam mais, né? Já não tem mais esse travamento das rodas, por mais forte que você pisar no freio. E numa frenagem de emergência, você vai pisar com força, com muita força, não é? Então isso aqui não é 100% verdade, não. Nos veículos antigos, que não tem ABS, pode até ser. Mas e nos novos? Então é aquele meio certo. Vamos colocar assim. Seria então a frenagem de emergência é Quando acontece o arrastamento dos pneus, pra arrastar os pneus tem que travar as rodas. É a mesma coisa da de cima. Se a de cima for a certa, a de baixo também tem que ser. Porque uma tá relacionada com a outra. Como não pode ter duas respostas, já sei que isso aqui não é. Já vou eliminar as duas. Frenagem de emergência é a redução moderada da velocidade do veículo? Não é, gente. Redução moderada é quando você freia naturalmente. Aquela parada normal do trânsito, né? Numa frenagem de emergência, que é quando uma criança entrou na frente, você precisou de frear rapidamente, você freia com força. Então é uma redução brusca da velocidade do veículo. O carro para rápido. Se tiver alguém vindo atrás despercebido, perigoso até colidir com a traseira. Mas você não vai fazer uma frenagem de emergência dessa, seu gosto. Eu quis frear aqui, mas não é. Porque aconteceu algum imprevisto, entrou uma criança na frente, você teve que fazer uma frenagem de emergência, então aconteceu a redução brusca da velocidade do veículo. Aqui sim, é isso que é uma frenagem de emergência. Letra C, letra D, né? A letra C está errada porque não é uma frenagem moderada, é uma frenagem brusca, ok? Letra D de dado. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Processo de habilitação e a questão diz o seguinte, após aprovação no exame teórico técnico, professor, que exame é esse? É o de legislação. É a provinha escrita que você faz. Será expedido ou expedida, porque tem um A aqui que pode servir para O ou A, ao candidato. Perceba que aqui ainda não é um condutor, ele é um candidato, ele passou só na legislação por enquanto. Qual que é a próxima etapa? Depois que ele passa na legislação. Depois da legislação ele vai para direção, exame de direção. Então ele vai receber uma permissão para dirigir? Uma CNH? Não vai, porque ele ainda não é condutor, ele é só candidato. PPD é permissão para dirigir, habilitação provisória. CNH é carteira nacional de habilitação, é a definitiva. Esse camarada passou no teórico aqui, ele não vai receber nem PPD nem CNH, já vou eliminar isso de uma vez. Sobrou aqui o CRLV e a LADV. CRLV é documento de veículo, esse L aqui é de licenciamento. Isso é o licenciamento anual do veículo. Quando a polícia te para é para fiscalizar isso. É isso aqui que você vai receber? Depois você passa na prova de escrita, de legislação? Não. Você vai receber esse documento aqui, a LADV, que significa licença para aprendizagem de direção veicular. Esse D aqui é de direção. É exatamente o que eu vou precisar fazer agora, não é? Direção. Eu passei na legislação e agora quero treinar a direção. Para eu treinar a direção, eu preciso desse documento. Licença para aprendizagem ou de aprendizagem de direção veicular, letra B de bola. E algumas questões, ao invés de colocar só assim, passou no teórico técnico, eu coloco assim, já passou no exame, na avaliação médica, psicológica e teórico técnica. Aí ele vai receber a licença. Eu acho desnecessário falar que passou na avaliação médica e psicológica, porque você não faz a legislação sem já ter passado pelo médico psicológico. médico psicológico é a primeira etapa de exames. Passou ali, você vai para a teórica, que é a legislação. Depois, você vai para a direção, que é a terceira e última etapa. Então, desnecessário. Mas algumas questões colocam, antes do teórico, ele coloca o exame médico, psicológico e teórico técnico. Você vai entender da mesma forma que ele precisa agora da LADV para treinar a direção. B de bola. Processo de habilitação. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Que exames que o candidato à habilitação precisa passar em submeter-se? É passar. Ele vai ter que passar por aqueles exames. Ele vai precisar de passar por exame médico? Sim. Psicológico? Sim. Professor, mas o pessoal chama de psicotécnico. Pois é, eles chamam de psicotécnico, mas no código de trânsito é escrito psicológico. Esse é o nome adequado. E lá na clínica a gente faz um exame médico. Talvez isso é estranho, porque chegou lá, você fez só um exame de vista ali, mais ou menos. Pois é, mas isso acaba sendo uma falha lá da clínica, que deveria fazer um exame mais completo. Colocar você no esteiro, observar ali a questão cardíaca, observar a locomoção, pedir você para apertar objetos para ver se você tem bom manuseio com as mãos, levantar um pezinho ou outro, esticar os braços. É uma avaliação médica para ver se você não tem uma limitação física. Assim deveria ser o exame. Mas acaba que querem correr ali para poder atender o máximo de gente que eles podem. Eles fazem só aquele exame de vista rápido ali. E o pessoal chama de exame de vista, mas não é exame de vista, é avaliação médica. E não é psicotécnica, é avaliação psicológica. Precisa, ele precisa desses dois. Então isso aqui ele precisa. Teórico técnico? Sim, tanto o curso quanto o exame. Aqui estou falando do exame, vai ter que passar no teórico técnico. Sim. De direção veicular? Sim, vai ter que fazer também. Todas acima, essa é a resposta. Dica, 80% das vezes que tivesse todas aqui nas alternativas, esta será a resposta. É um macete que ajuda, funciona 80% das vezes, mas em 20%, que é uma minoria, ele pode não funcionar. Então não chega chutando ali, usando o macete. Primeiro analisa a questão com calma, aí na dúvida vai no macete, que é onde você tem uma probabilidade maior de acertar. Normas de circulação. Um veículo com a intenção de entrar em uma rodovia, estando à direita de outro condutor, que por esta transita, esta quem? A rodovia. Terá, então esse veículo aqui, terá, terá, o que? Preferência de passagem, prioridade de passagem, que dar a preferência para quem circula pela rodovia, ou nenhuma das alternativas serve como resposta. Gente, é muito simples. Eu estou dirigindo um veículo, estou aproximando, quero entrar em uma rodovia, então conforme eu vou aproximando a rodovia, eu percebo que tem um carro transitando nessa rodovia. Só que, eu estou à direita desse carro. Será que eu tenho a preferência, ou ele tem? Porque as regrinhas são três. Rodovia, rotatória, essas regrinhas de preferência, e direita. Percebam que tem preferência, tanto para quem está na rodovia, como para quem está à direita. E aí? Eu não estou na rodovia, mas eu estou à direita, e vou cruzar com o veículo que vem pela rodovia. Quem deve ir primeiro? É na ordem, meu querido, a primeira é a rodovia, segunda é a rotatória, por último é o que vem pela direita. Então, entre eu, que vou entrar na rodovia, estou à direita, que eu até teria preferência, porque eu estou à direita, mas eu vou cruzar com outro veículo, que já está circulando na rodovia, ele, o veículo que está circulando na rodovia, tem a preferência, né gente? Lógico. Então, tem que dar preferência ao veículo que circula pela rodovia, letra C, é a resposta. Normas de circulação é o tema dessa questão, e ela diz o seguinte, marque a alternativa que completa a questão. Ela já começa com o espaço aqui, a ser preenchido por uma das alternativas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler, ela é a alternativa A, e depois vou continuar, como se ela estivesse escrita aqui, nessa alternativa, pega essa alternativa A aqui, imagina que ela está escrita aqui nesse espaço, eu vou ler ela, motocicletas de até 120 cilindradas, são proibidos de circular nas vias de transo rápido, salvo onde houver acostamento ou faixa, não, não é proibido, motocicleta, automóvel, pode andar em vias de transo rápido. Então, assim que está errado. Veículos de duas ou três rodas, cujo motor não exceda 50 cilindradas, essa aqui é a cinquentinha, é o ciclomotor. São proibidos de circular nas vias de transo rápido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento própria. É isso aí. Exatamente. Essas cinquentinhas, esses ciclomotores, justamente por eles não terem muita potência de motor, não conseguem desenvolver mais do que 50 km por hora, para eles andarem em uma via de trânsito rápido, é perigoso. Muito perigoso. E são veículos pequenos, leves, qualquer esbarrãozinha, até o vento da frente de um ônibus que vier ali, já derruba ele. Então, não pode. A menos que tenha uma faixa própria para ele, uma faixa exclusiva para ele circular, ou então, se tiver acostamento. Se tiver acostamento, essa cinquentinha, esse ciclomotor, pode transitar pelo acostamento. Isso tanto de via de trânsito rápido, quanto de rodovia. O ciclomotor não pode andar nem na rodovia, e nem na via de trânsito rápido. Só lembrando que via de trânsito rápido, é uma via onde o trânsito flui mais rápido, porém, ela é uma via urbana. E a rodovia também, o trânsito flui mais rápido, só que ela é uma via rural. Tá bom? Então, está aqui a resposta, veículos de duas ou três rodas, cujo motor não exceda cinquenta cilindradas, que é o ciclomotor, a cinquentinha, não pode andar em via de trânsito rápido, a não ser que tiver acostamento ou faixa, porque ele vai andar ali no acostamento ou na faixa própria. Achei letra B de bola. O qualquer aqui é casca de banana, quem estuda com a gente sabe que é 90% de chance de ser errada. Motocicletas acima de 120 cilindradas, se até 120 cilindradas já podia, imagina acima de 120, são motocicletas mais potentes, é claro que vai poder, né? Então, letra B de bola, a resposta dessa questão aí. Questão sobre normas de circulação. Quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, talvez você possa estar se confundindo um pouco com esse termo aqui, fluxos que se cruzem. O que significa esse fluxos que se cruzem? Tem veículo indo em uma direção, veículo vindo em outra direção, em algum momento eles vão se cruzar. Esses fluxos por onde esses veículos estão circulando. Onde tem uma fila de veículos indo todos na mesma direção, é um fluxo. Vem outra fila de veículos, indo todos em outra direção, é outro fluxo. Se acontece esse cruzamento de fluxos e o local não tem placa de parada obrigatória ou de preferência ou semáforo para saber quem deve parar e quem deve esperar, então tem que ser aplicada as regras de preferência. É isso que a questão quer saber. Terá preferência de passagem, aquele que estiver à direita do outro, sim, porque a primeira regra, a terceira regra de preferência é aquele que vem pela direita. Qual que é a primeira e qual que é a segunda? A primeira é quem estiver na rodovia e a segunda é quem estiver na rotatória. Tem que guardar isso, a gente falou preferência, é rodovia, rotatória e direita. Tem que guardar isso. Então aquele que estiver à direita do outro, ok. Os que estiverem em maior velocidade, não, não faz sentido. Não existe isso na regra. No caso de rotatória, aquele que for ingressar na rotatória, não, não, não. A preferência é daquele que está circulando a rotatória, aquele que já está dentro dela. Quem vai entrar, se ingressar na rotatória, não tem preferência, tem que esperar. Onde os veículos destinados ao transporte de passageiros? Onde não, né? Os veículos destinados ao transporte de passageiros. também não existe isso na regra, tá? Só porque um veículo de transporte de passageiros, ele vai ter a preferência. O curioso é que os motoristas mais antigos têm essa regra como válida, porque assim era no antigo Código de Trânsito, de 1998 para trás. Os veículos de transporte coletivos de passageiros tinham preferência sobre os outros, sabe? Agora não, isso mudou. Não existe mais essa regra. A resposta aqui é a letra A, porque entrou aqui exatamente na terceira posição aqui, ó. Quem vem pela direita do outro. Normas de circulação. O condutor de um automóvel, ao se deparar com um motociclista, deverá ultrapassar a moto rapidamente. Não vi nada de bom nisso. Ah, vou ultrapassar logo, é para ficar livre dele. No trânsito, normalmente acontece ao contrário. É um motociclista que passa logo o carro e deixa para trás. Não gostei disso aqui, não. Ainda mais que ele está falando que deverá, quer dizer que eu sou obrigado a ultrapassar o motociclista? É meu dever, é minha obrigação? Absolutamente não é. Fechar o motociclista. Não vou nem ler o resto de gente. Como é que você vai dar uma fechada no motociclista? Querendo derrubar ele? Absolutamente está errado. Considerar que a visão e o comportamento do motociclista são mais comprometidas que a sua. É verdade. O motociclista não tem a mesma capacidade de visualização do trânsito que eu que estou sentadinho dentro de um carro protegido da chuva, do sol, do vento. Não é? Isso aqui é verdade. Sempre dar passagem? Bom, eu tenho que dar passagem ao motociclista ou qualquer veículo que me pede passagem. Mas esse sempre aqui, quem estuda com a gente sabe que é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa. Eu não tenho que dar preferência sempre. Ou tenho que dar passagem sempre para motociclista, não. Letra C é a resposta. Questãozinha sobre processo de habilitação. E ela diz o seguinte. O veículo destinado à aprendizagem, que é o veículo da autoescola, né? Autoescola. E também para fazer exame de direção veicular, ele deverá possuir duplo comando de freio. Exatamente. Do lado do carona ali, onde fica o instrutor ou examinador, tem que ter um duplo comando de freio. Isso é verdade. Na letra B diz, ser licenciado para esse fim. Que fim? Aprendizagem. Sim, no documento do veículo, tem que constar lá que a categoria dele é aprendizagem. Você não pode pegar qualquer veículo e ensinar a pessoa a dirigir. Tem que ser um veículo licenciado para aquele fim. Um veículo de autoescola, efetivamente. Beleza? A única exceção, aliás, são duas exceções. É quando você vai tirar a carteira para ciclomotor, para ACC, aí você pode fazer no ciclomotor próprio, particular, a lei permite. Ou então quando é um PCD, uma PCD, pessoa com deficiência, então ela pode fazer também no veículo próprio, porque eu vejo que já tem as adaptações dela, tudo certinho. Tirando esses dois casos, meu amigo, você tem que fazer no veículo da autoescola, tem que ser licenciado para aquele fim. Tá bom? Verdade. Ser identificado com faixa amarela de 20 centímetros de largura com os dizeres autoescola. Isso é verdade, nós sabemos que precisa. Todas as cimas estão corretas. Quando aparece esse todas aqui, é 80% de chance dessa ser a resposta. Só de cair todas aqui, eu já estava 80% garantido que essa seria a resposta. Mas eu vim analisando com vocês para ter certeza que a A, a B e a C estão certas. Todas estão certas. Letra D de dado é a resposta.